Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa plataforma que tá aí no título. Será que realmente vale a pena? Será que realmente é uma plataforma confiável? Paga realmente de verdade? Eu testei ela durante uma semana e vou te falar aqui a verdade sobre ela, tá bom? Tô sempre testando novos aplicativos, novos jogos e novas plataformas aqui e vou te falar em específico sobre essa plataforma, tá bom? Então, testei, fiz o meu cadastro tranquilo, certo? Super simples e entrei nela e comecei a jogar lá dentro dessa plataforma, tá bom? Em uma semana, jogando lá, consegui acumular R$720 dentro da plataforma, tá bom? Então, tentei realizar o saque, coloquei meus dados bancários, tudo certinho, só que quando eu solicitei o saque, certo? Falou que era 3 dias úteis pra cair. Eu esperei esses 3 dias úteis pra cair e não caiu. Entrei lá dentro, mandei mensagem pro suporte, eles falaram que poderia ser minha conta bancária, troquei minha conta bancária, passou mais 3 dias úteis e nada do meu dinheiro cair. Mandei mensagem e eles me pararam de responder, tá bom? Então, basicamente, eu acho que foi um golpe. E pra confirmar isso, eu tentei novamente, criei uma conta no da minha esposa, fiz a mesma coisa, tentei sacar e aconteceu a mesma coisa, pessoal. Então, resumindo, tá? Eu não consegui lucrar, não consegui sacar, tá? Principalmente o dinheiro lá de dentro. Então, eles travam o seu saque, não deixam você sacar, tá? Então, não indico essa plataforma pra vocês, tá bom, pessoal? Eu vou te mostrar aqui, pessoal, o resultado que eu tive em outra, tá? Olha aqui pra você ver, de R$6.900,00, praticamente quase R$7.000,00, tá? Em uma semana, jogando nessa plataforma nova, tá bom? Até peguei o link dela, deixei aqui na descrição desse vídeo. Nessa plataforma eu tô jogando, eu identifiquei um padrão, identifiquei os jogos que pagam e o horário que paga. Então, tipo assim, ninguém sabe sobre isso e eu identifiquei isso e tô ganhando horrores. Então, quanto menos pessoas fizer, mais lucro eu posso ter, mas eu vou revelar aqui pra vocês como você pode fazer hoje mesmo pra lucrar nessa plataforma, tá bom? Preste atenção no seguinte passo. Primeiro passo, você se cadastrar aí abaixo, na plataforma da descrição, tá? Tá nos comentários fixados também. Segundo passo, eu indico você ter uma banca nessa plataforma de R$30,00 ou mais pra você realizar jogadas, tá? É muito simples. Terceiro passo, só funciona exatamente três jogos. Fortuny Tiger, Fortuny Mouse e Fortuny Ox, que é do Tourozinho. Esses três jogos que funcionam, tá bom? Então, se prepara que só funciona entre meia-noite a meia-noite e meia. A gente tem exatamente 30 minutos pra realizar essa jogada. Essa é a brecha da plataforma, tá? Agora a gente vai identificar o jogo pagante dos três, tá? Você pega os três jogos, tá? Entra no primeiro ali, é um aleatório de os três. Coloca o modo turbo ativado do joguinho, vai ter lá no cantinho, tá? Tem a ficha do joguinho, coloca R$0,50. E você vai começar a jogar ali no meio. Uma, duas, três, quatro, até dez, tá? Dentro dessas dez, ele vai soltar um super ganho. Vamos supor que o primeiro dentro dessas dez não pagou. Vamos supor que o segundo que você jogou pagou um super ganho dentro dessas dez. Você identificou o jogo pagante. Não tem erro. Identificou o pagante, agora é onde a gente lucra. Porque a gente tá com o jogo pagante na mão, tá com a nossa mina de dinheiro. Você aumenta a ficha pra R$5,00, R$2,00, R$3,00, desliga o modo turbo e joga mais dez rodadas. Aqui dentro dessas dez rodadas vai soltar um super ganho. E como você aumentou a sua ficha de R$50,00 pra R$2,00, R$5,00, R$10, você lucra R$100, R$200, R$300, dependendo da ficha. Se você tiver com uma ficha de R$20,00, você pode lucrar aí até R$800, R$1.000, R$1.000, certo? Então, tipo assim, vale muito a pena. Quanto maior a sua ficha, maior a sua ficha você lucra alto nesse joguinho. Então, faça isso. Ficou com dúvida, assiste o vídeo novamente. Se ainda persistir, deixe no comentário. Não tem erro, tá bom, pessoal? Só fazer isso. Se cadastra aí, tá na descrição a plataforma. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até mais.